E na madrugada de sábado, quatro homens, sendo eles três menores de idade, jogaram um artefato explosivo pela janela da escola municipal Delfi Moreira, no centro de Guaxupé. Ao jogar o objeto, que além de explodir, acabou iniciando o incêndio dentro da sala de aula e foi contido a tempo de maior estrago pelo vigia que passava na rua e viu a fumaça saindo da janela. Todos os vândalos foram presos, permanecendo preso apenas o maior.